Por que você está tão triste assim, pensando que tudo acabou? Levante a cabeça e descansa no Senhor. Ele prometeu não vai fugir, o seu decreto vai cumprir. Levante a cabeça e descansa. Descansa, descansa, faça como fez José que traí de vendido. Ele descansou, descansa, descansa. Quem te traiu, te vendeu, te humilhou, te acusou. Vai te ver vencedor. Irmão já deu pra entender, coitado de quem te vendeu. Vai ver que não vale a pena, perseguir quem é fiel a Deus. Foi triste o fim de faraó, que perseguiu Israel. Por isso, ó irmão, descansa. Descansa, descansa, faça como fez José que traí de vendido. Ele descansou. Descansa, descansa. Quem te traiu, te vendeu, te humilhou, te acusou. Vai te ver vencedor. Irmão, já deu pra entender, coitado de quem te vendeu. Vai ver que não vale a pena, perseguir quem é fiel a Deus. Foi triste o fim de faraó, que perseguiu Israel. Por isso, ó irmão, descansa. Descansa, descansa. Faça como fez José que traí de vendido. Ele descansou. Descansa, descansa. Quem te traiu, te vendeu, te humilhou, te acusou. Vai te ver vencedor. Descansa, descansa. Faça como fez José que traí de vendido. Ele descansou. Descansa, descansa. Quem te traiu, te vendeu, te humilhou, te acusou. Vai te ver vencedor. Vencedor. dead minha montagem, não gostou. Você vai te ver vencione. If a girl tá me abraçada, você vai me jo address. O que não irem. Tu muda até, meu feed ele poderá. Pai, não permita que os inimigos triunfem sobre mim Também não permitas que eles digam a ela vencer Sabe por quê, meu Deus? Eu sei que fracassos sofri Na estrada eu quase morri Mas isto a eles não dá o direito de ver em meu fim Lute por mim Só eu não posso chegar São tantos inimigos que guerreiam no caminho Para ver-me fracassar Lute por mim Só assim eu vencerei Protegida por tua mão Os inimigos cairão E a vitória cantarei Pai, eles sentem até inveja da minha comunhão Trabalham, criticam, guerreiam Para me jogar no chão Sabe por quê, pai? Eu sei que jamais eu fui perfeita Não tenho culpa se fui escolhida Sei não permitirás Sem não permitirás que os inimigos venham me jogar no chão Lute por mim Só eu não posso chegar São tantos inimigos que guerreiam no caminho Para ver-me fracassar Lute por mim Lute por mim Só assim eu vencerei Protegida por tua mão Os inimigos cairão E a vitória cantarei Protegida por tua mão Protegida por tua mão Os inimigos cairão E a vitória cantarei Oh, pai Oh, pai Oh, pai Oh, pai Oh, pai Oh, pai Você sabe o segredo Para ser um campeão É estar em constante oração Mesmo no deserto Não desista de lutar Pois o teu banquete preparado já está Na dor ou na agonia Não desista de lutar Pois você tem com Deus Uma comunhão Uma comunhão Que causa até inveja Em quem não desista de lutar Em quem não quer aceitar Chegou tua vitória Chegou tua vitória Meu irmão Porque Deus é Deus Vivendo em quem não desista de lutar É bem melhor Eu sou depressão Deus tem o controle Deus tem o controle Em quem não desista de lutar Em quem não desista de lutar Em quem não desista de lutar Pra contra ti Deus inverteu Chegou tua vitória, meu irmão Porque Deus é Deus Chegou tua vitória, meu irmão Porque Deus é Deus Chegou tua vitória, meu irmão Porque Deus é Deus O meu coração muito sofreu Minha alma de dor quase morreu Quando estava distante de ti Era como um barco sem o leme Como um avião sem ter piloto Vivia tão triste na ilusão Como difícil foi, meu Deus Vivia uma vida desolada Sofria com alma angustiada Eu quase morri na solidão O meu coração muito sofreu Minha alma de sede quase morreu Até que você me deu a mão Te amo Jesus com todo o ser Te quero, te quero em meu viver Não vou te deixar por mais nada aqui Te amo e te quero para mim Você é a razão do meu viver Jesus não consigo ficar longe de você Pois só uma palavra basta sim Dizendo o Senhor sim para mim Aquela promessa que espero Faz me dar Os meus inimigos ouvirão E com os próprios olhos se verão A promessa que vou conquistar Não foi diferente com o ser E meio a mais de mil belas mulheres Ela conquistou o amor do rei Ela conquistou o amor do rei Não foi diferente com o José Traído e vendido para o Egito E lá se tornou governador Isto é a promessa de Deus Trazendo a promessa para agora Ainda não é o fim da história E com certeza será bem feliz Eu sinto em meu ser que perto está De glória em glória vamos andar Até o impossível conquistar Te amo Jesus com todo o ser Te quero, te quero e meu viver Não vou te deixar por mais nada aqui Te amo e te quero para mim Você é a razão do meu viver Jesus não consigo ficar longe de você Pois só uma palavra basta sim Dizendo o Senhor sim para mim Aquela promessa que espero Vás me dar Os meus inimigos ouvirão E com os próprios olhos se verão A promessa que vou conquistar Os meus inimigos ouvirão E com os próprios olhos se verão A promessa que vou conquistar Ah, 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 ah Eu quisera cumprir todos os teus desejos Viver qual a criança sem defeito É o que está no coração de Deus Que eu não ande pelo mundo pensando em pecar Na sombra de tuas asas sempre descansar É o que está no coração de Deus É o teu desejo que eu seja fiel E me faz vencedor aqui Te glorificando mesmo em meio à dor E assim serei vencedor Eu preciso imitar O meu Senhor Jesus Cada dia com amor levar a cruz É o que está no coração de Deus Que eu seja um exemplo até não falar Possa brilhar Mesmo em meio à dor E assim serei vencedor Vencedor E assim serei vencedor E assim serei vencedor E assim serei vencedor Amém Amém Deus marcou você E não vai te perder de vista Ele vê todos os seus passos, ó irmão Sabe quando choras, ou quando até te desanimas Sabe que estás na fornalha da aflição Se estás em Odeban, aí você não vai morrer Deus, o teu nome vai chamar, pra o cetro entregar a você Quem não acreditava, vai ter que acreditar e ver Que Deus é Deus e vai dar vitória a você Sai da frente o inimigo pra você passar Se vier as muralhas, você vai derrubar Deus é teu guardião Se vem vento e tempestade não te impedirá As barreiras de tua frente Deus vai exterminar Receba agora a vitória, meu irmão Deus marcou você Como enfim marcou Jacó Que o anjo não largou Enquanto a bênção não chegou Tenha persistência Não desista, não desista, não desista Mesmo estando em meio ao vento Só você não desista, não desista, não desista Se estás em Odeban Aí você não vai morrer Deus, Deus, o teu nome vai chamar Deus, o teu nome vai chamar, pra o cetro entregar a você Quem não acreditava, vai ter que acreditar e ver Que Deus é Deus e vai dar vitória a você Sai da frente o inimigo pra você passar Se vier as muralhas, você vai derrubar Deus é teu guardião Se vem vento e tempestade não te impedirá A barreira da tua frente Deus vai exterminar Receba agora a vitória, meu irmão Sai da frente o inimigo pra você passar Se vier as muralhas, você vai derrubar Deus é teu guardião Se vem vento e tempestade não te impedirá A barreira da tua vida Deus vai exterminar Receba agora a vitória, meu irmão 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 Sinto em minha alma angústia total Porque o peso da cruz é fatal Me ajuda Sinto ajuda, não conseguirei As provações, não, não resistirei Me ajuda Me ajuda Me ajuda Sem ti, Senhor, eu sei Que não vou chegar lá Me ajuda Me ajuda Sinto ajuda, Senhor Derrotada que eu vou ficar Sinto em minha alma angústia total Porque o peso da cruz é fatal Me ajuda Sinto ajuda, não conseguirei As provações, não, não resistirei Me ajuda 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 Sinto ajuda, Senhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Sinto ajuda, Senhor Me ajuda 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 Nada impedirá o meu cantar De uma vida triste abatida Hoje a vitória estou a cantar Muitas provações aqui passei Quantas noites tristes eu chorei Mas que o Senhor me deste consolo e proteção Tenho alegria em meu coração E agradecida estou a Ti Hoje estou aqui para cantar As grandes lutas que eu enfrentei Ficaram todas para trás Hoje estou aqui para cantar As grandes lutas que eu enfrentei Ficaram todas para trás Lá na Galiléia eu vi um casamento Que o vinho acabou Ficaram preocupados e desesperados Sem saber o que fazer Mas logo alguém lembrou que Jesus havia chegado Correu para ele, entregou o problema E ele solucionou Quando Jesus chega O mal vai embora A doença pode ir Só alegria fica É grande o movimento É grande o movimento Dentro de nós Porque Jesus é fogo E ninguém suporta Ouvir a sua voz Lá na Galiléia eu vi um casamento Que o vinho acabou Ficaram preocupados e desesperados Sem saber o que fazer Mas logo alguém lembrou que Jesus havia chegado Correu para ele, entregou o problema E ele solucionou Quando Jesus chega Quando Jesus chega O mal vai embora A doença foge Só alegria fica É grande o movimento Dentro de nós Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Trazendo para hoje Nosso Deus é o mesmo Ele não mudou Ainda que venham lutas Dificuldades O Senhor é maior Pois nosso Deus não mente Não decepciona E não engana Corra para ele Entregue seu problema E seja um vencedor Quando Jesus chega O mal vai embora A doença foge Só alegria fica É grande o movimento Dentro de nós Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Quando Jesus chega O mal vai embora O mal vai embora A doença foge Só alegria fica É grande o movimento É grande o movimento Dentro de nós Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Pela manhã eu me dirijo Com louvores Com louvores E ninguém suporta ouvir a sua voz Porque Jesus é fogo E ninguém suporta ouvir a sua voz Penebrosa Em elevar-me em oração Minha alma acosa Sinto a sua voz Sinto a sua voz Inesgotável Doce e grata Porque temores E ansiedades Se é Cristo as mata Também elevo Também elevo Também elevo O meu cantar Ao céu Quando a terra Baixa o negro véu O sol se esconde Mas permanece Cristo A quem meus olhos Em sonhos Em sonhos Já Tem visto Brilha a sua luz Muito penetrante Enquanto durmo Põe sua mão Sobre mim Se estou enfermo Me fortalece Me sustenta Me sustenta Com sono Pois és meu rei Meu redentor E és meu dono Ao despertar Pela manhã Eu sinto Que Deus invade A minha alma Em pensamento Vejo Jesus Meu redentor Amado Por meus pecados Numa cruz Gravado Vejo o sangue De suas mãos Que tem jorrado Vejo o sangue Vertido Em sua face Vejo a coroa De espinhos Em sua fronte E a multidão Escarnecendo Insolente Pelo que disse Quando ao céu Subi Cheio de glória Em majestosa Nuvem Ficai comigo Em breve Voltarei Para buscar Vós que sois Pobo Meio Orbi Noveno 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 E a multidão Noveno O que é isso?